O primeiro tempo do Clássico das Emoções foi de muita marcação e pouco futebol. Aliás, a falta de pontaria das duas equipes foi a tônica do jogo na primeira etapa. Tanto que só aos 34 minutos surgiu a primeira chance clara de gol. Melhor para o goleiro Alvihubro. O tricolor pernambucano arriscava mais, tinha mais posse de bola, mas pecava na hora da finalização. Veio o segundo tempo e o Santa pressionava. Primeiro com o Cassiano, depois com o Jefferson Maranhão. A resposta do Náutico veio com o atacante Hugo, mas a bola foi caprichosamente na trave. O Timbu cresceu na partida, mas acabou esbarrando no paredão Thiago Cardoso, que fez uma, duas, três defesaças. O Santa tentou responder com o Renatinho nesse chute. A bola desviou na zaga e quase enganou o goleiro Alessandro, que mesmo desequilibrado conseguiu defender. Mas a noite era mesmo do camisa 1 do Santa. Olha só ele aí de novo, por duas vezes, salvando o time coral. E foi só. No clássico das emoções número 500, o placar terminou mesmo no 0x0. E foi só que a bola de fogo e foi emitido. Agora você! . Obrigado.